Música Muito bem, olha aí! Pra você internauta do Jornal Quick News, pra você também, telespectador da VV8, nosso muito obrigado. Estou enrolando a língua porque está chovendo e quando chove a coisa fica um pouco enrolada, mas a chuva é abençoada aqui, Lucas. E depois aqui do programa eu vou colocar um short e eu, juntamente com o meu convidado, nós já combinamos, nós vamos sair nesta chuva abençoada, né? Vai ser muito bom, muito gostoso. O meu convidado, gente, ele trouxe assim uma roupa bem transparente, eu não sei se vai ficar bom não, viu? É, viu? Não sei se vai ficar bom. O que você acha, Lucas? Olha, eu quero agradecer também a nossa... Pra trás? Pra trás está cortando? É bom porque aí quando corta o chifre fica... Eu estou brincando, o Carla não tem chifre. Aqui, o Carla é gente boa. Bom, então eu vou marcar aqui, Lucas, ó. Aqui é tudo... Eu gosto de fazer... Ó, está muito lá, muito lá, muito legal. Aqui sim, agora melhorou agora. Melhorou? Então está bom, olha. É nossas palmas. Está preparado aí, né? E porque agora é a hora que eu anunciei, tenho anunciado aí nas redes sociais, a hora do meu convidado. O convidado de hoje, ele é do Legislativo da cidade de Valinhos, vereador já pela segunda, segunda vez, meu amigo, ele que vai... Você pode perguntar, ele vai falar, sabe? Vai, 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 vai... Tipo, vai falar tudo. Tudo e um pouco mais. Então, que venha pra cá o senhor, meu amigo, vereador Tico Beloni pelo PSB. Olha aí, pode vir, pode entrar por aqui. Olha aí, muito obrigado. Muitas palmas aí da plateia. Isso é muito bom. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, o que nos honra muito, viu? Tá? É uma alegria muito grande pra nós, tá bom? Primeiro, vereador, fica à vontade, nós vamos falar na câmera de frente. Essa câmera aqui, tá bom? Depois a gente fala naquela ali e depois nós falamos naquela ali. Só não olha pro monitor, senão nós vamos ficar com o pescoço assim, parecendo torcicolo. Tá bom? Pode ficar à vontade. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia ao Tato, a todos aqui do estúdio, né? Fico feliz, mas por esse convite, estando aqui, né, pra falar um pouco sobre o nosso trabalho, trabalho como vereador, como pessoa pública, estou à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Eu quero, já iniciando a nossa entrevista, vereador, perguntar pro senhor. Trajetória política, carreira do senhor, como o vereador ingressou na vida pública? Ele fala frontal ou fala, olha, aqui, vereador, um pouquinho, deixa eu só... Isso aqui, isso, ótimo. O senhor pode falar para todos os telespectadores da VV8 e também para os internautas do jornal Quick News. Fique à vontade, viu? Tato, nós começamos ali, foi uma... vou dar um resumo, né, porque é muito grande, né, é muito tempo. Nós começamos ali, eu estava carpindo um terreno ali no Parque Portugal, com o meu melhor amigo, e ali eu, mais ou menos, tinha 16 anos, né, e falei que seria vereador nessa cidade, vereador na cidade de Valinhos. E ele falou, como vamos começar fazendo isso? Ele apertou a minha mão e assim começamos a trilhar um trabalho. Aí com 18 anos, participei da Associação de Bairros do Parque Portugal, depois eu participei de três legislações lá, e assim foi. Daí depois também eu tive a oportunidade de assessorar o vereador na época, o Osmar Tasmo, assessorei o Osmar Tasmo, foi a primeira eleição dele, ele ganhou. E dali em diante, fui participando, né, de várias situações públicas, e conhecendo a cidade, e sabendo, e ficar sabendo um pouco da demanda. E quando eu fiz a segunda eleição dele, falavam para mim, os munícipes, os eleitores, vem você como candidato, vem você como candidato. E eu já tinha um sonho dentro de mim, aquilo foi me alimentando. E eu, na oportunidade, o vereador Osmar perdeu a eleição e eu pedi a bênção dele. Se eu poderia, na próxima eleição, ser candidato a vereador. E ele me abençoou, deu a bênção, e ali fui candidato a vereador pela primeira vez em 2008. E obtive 852 votos, fiquei de suplente pelo PSDB. Em 2012, eu tive, aumentou o meu eleitorado para 1.285 votos pelo PSDB, fui eleito, e agora este novo mandato é o segundo mandato. Agora estou pelo PSB e também sou presidente do partido PSB. Dê uma resumida, porque tem muita história aí. Muito bem, olha aí, muito bem aqui para a gente, muito bem. Vereador, o pessoal está perguntando aqui, o vereador tem a liberdade de responder o que o vereador achar que deve. Se o vereador não quiser, não tem problema nenhum, mas eu sei que o senhor vai responder. Roger Zapparoli, ele pergunta, Vereador Kiko, queria saber, ainda na cidade de Valinhos, está tendo o caminhão pega-bagulho e em Túlios. O senhor está sabendo disso? Aqui agora, vamos conversar aqui, isso pode ver aqui. O senhor está sabendo se o pessoal tem feito a recolha? Primeiramente um bom dia, se você não almoçou, se almoçou, já é uma boa tarde. Sobre a questão do catabagulho, mais conhecido como catabagulho, nós fizemos um requerimento solicitando informações sobre, e ainda não obtivemos essa informação. Tendo essa informação, eu dou o retorno para você através do meu Facebook, porque já havia esse programa duas vezes por ano, e obtendo essas informações eu te repasso. Muito bem, muito bem, está aí a resposta para o Zapparoli, meu amigo Roger. Seu Cimar Santos também perguntou, e o vereador vai responder. Quero saber, vereador, por que a cidade de Valinhos está abandonada, está por um mato, se a gente paga nossos impostos em dia? Então, o que o vereador tem para responder para o munícipe, tem muito mais gente assistindo a gente, e também o seu Cimar Santos. Seu Cimar Santos, te conheço muito bem, também quero deixar um abraço para você, e dizer que é um começo de mandato, assumiu com algumas demandas, e algumas situações com dificuldades, com dívidas, a própria corpos e outras. E assim, a nova administração está tentando resolver, tentando resolver essa situação em um momento de crise. Mas eu creio que daqui até o final do ano vai melhorar muito, e a cidade não está abandonada, está sendo tratada, mas não tratada com tanto afinco, por causa da situação financeira mesmo. Tá, o que eu quero perguntar também para o vereador, aliás, não sou eu, eu sou apenas, eu participo, eu sou apenas o mediador dos internautas, dos telespectadores, para o vereador. Eu gostaria aqui, está aqui, tem uma moça, a Silvia Helena Marola. Quero saber quando vai voltar as medicações de uso contínuas nas farmácias. O senhor sabe alguma coisa sobre essa pergunta? Ali. Sim, então minha querida, eu não tenho como responder oficialmente para você. Silvia Helena, o nome dela, viu? Silvia Helena, eu não tenho como responder oficialmente para você, que eu não tenho essa informação concreta. Mas o que eu posso te dizer, de antemão, nós, preocupado, não somente eu, vereador, como demais vereador, mas para falar de mim, fomos até alguns deputados, próprio deputado Luiz Lauro Filho, conseguimos uma verba de 150 mil para compra de medicamento, principalmente esse medicamento. E também fui para a Assembleia Legislativa buscar recursos para valinhos, para compra de medicamento, infraestrutura e demais situações. Vereador, deixa eu perguntar uma curiosidade. O senhor vai para Brasília, se reúne com o deputado, como eu vi aí na mídia, conheço, aliás, família Luiz Lauro Filho, um beijo externo, um abraço carinhoso, porque eu conheço, conheço seu pai Luiz Lauro, conheço seus tios, conheço o prefeito Jonas Donizete, desde a época da rádio, conheço também o Caíto, conheço o Tadeu Marcos, enfim, a família dele. E parabéns aí, porque o Luiz Lauro Filho se firmou aí na carreira pública, nos passos do tio, do pai, parabéns, viu, para o deputado. Isso é uma dúvida minha também, tenho certeza que o internauta é o telespectador. O senhor vai, se reúne, aí consegue a verba. Como que é o procedimento da verba chegar, por exemplo, dizem, tem um tempo, tem que ter algum projeto, se esse projeto não ficar pronto, a verba pode voltar, como que é o procedimento das verbas quando liberadas em Brasília? Fala aqui para mim, por gentileza, aqui. Sim, tem que ter um projeto na cidade, né, para que gabelize essa verba. Depende, né, tem verba carimbada, tem algum tipo de verba. E se não tiver esse projeto adequado dentro daquilo que solicita o governo federal, essa verba, ela volta para Brasília novamente. Então ela é liberada em aspas, quer dizer, ela é liberada, ela é liberada, mas ela não é usada se o projeto não for da forma certa, ser feito da forma certa, essa verba volta. Correto, isso mesmo. Mas, então, por que eles liberam a verba antes do projeto? Por exemplo, primeiro se leva o projeto e aí eles liberam a verba. Depois, se o projeto não for aprovado, a verba volta. Eu não entendo essa questão, como que funciona? Depende do tipo de verba, porque essa verba que eu estou solicitando é uma verba já carimbada, certo, para compra de medicamentos e há necessidade de compra de medicamentos, é só enviar a necessidade que há. Então, a sua verba, essa foi 150 mil reais, essa vem mesmo, já está certinho. Está certo. Essa não tem problema de voltar, quer dizer, vem para o município e vai ser muito útil, porque realmente há medicamentos para a saúde, está um caos não só em Valinhos, mas na nossa região e está complicado. Então, pelo menos 150 mil já vai dar para dar uma reestruturada na farmácia aí, nas farmácias públicas do município. Sim. Né? Parabéns, viu? Parabéns, porque Valinhos precisa, de fato, dessa forma. O pessoal vai realmente ter os contatos com os deputados, com os nossos governantes e tragam recursos para a cidade. Não é isso? Correto. Muito bem. Eu estou aqui, você que ligou a TV agora, acabou de ligar o computador, pegou o celular, para quem não conhece, esse aqui é o vereador, Kiko Beloni, PSB, é o partido, ele é vereador da cidade de Valinhos, viu gente? Ele representa o município da cidade de Valinhos. Tem muitas perguntas aqui. Tem aqui o João Granado, cadê? João Granado, que segue a gente aí, sempre no Facebook, está conosco aqui. O João, ele não, ele pergunta. Não, ele te faz um elogio, viu vereador? João Granado, bom dia, vereador Kiko. Muito bom, força jovem na cidade. O futuro está em pessoas como você. João Granado. João Granado, eu fico feliz, né, por essas palavras, elas nos fortalecem e nos diz que estamos no caminho certo. Quero continuar, né, neste caminho. Eu amo fazer política, eu amo tudo isso. E estou sempre à disposição, você, a todos os munícipes, né, qualquer momento eu vou lá te visitar, vou pegar aqui o contato com o Tato e visitar você aí no seu trabalho, né, porque estou aqui sempre à disposição da população. Muito bem, olha aí, olha, eu quero agradecer de novo a tua presença aqui, nós vamos bater papo. Está tranquilo, né, vereador? Está tranquilo? Então, está bom. Vamos aproveitar, antes que eu esqueça, nessa câmera aqui. Olha, manda um beijo, um abraço para a sua esposa que eu conheço, gente boníssima, gosto muito dela e estou com saudade. Faz tempo que eu não a vejo, viu, quando você voltar aqui, eu acho que você vai aceitar meu convite de volta, na outra data, traga a Renata para te acompanhar, tá? Ela está em Vinhedo, né, ela trabalha em Vinhedo, profissionalmente, e você reside em Valinhos. Sim. Você reside, tá? Manda um abraço a ela, tem o menino, o filho, né, quanto tempo tem o filho? O filho tem um ano e dez meses e quinze dias. Muito bem, fala o nome do filhinho, fala o nome da esposa, pode ficar à vontade, viu? Tá, o nome da minha esposa, você conhece muito bem, acho que até conhece ela antes de mim. O nome dela é Renata, Renata, o meu filho chama Davi, a Renata trabalha lá no jurídico da concursada, na prefeitura de Vinhedo, né, e nós moramos ali no Pinheirão. Quero deixar um grande abraço para ambos, né, minha esposa, meu filho, e um beijo, um beijo maravilhoso no coração deles, né, e toda a população de Valinhos. Família linda, parabéns pelo filho, pela esposa, parabéns, viu? Tenho uma pressão muito grande por vocês. Obrigado. Kiko, o que eu quero perguntar é o seguinte, você, é, é, eu te chamo de você, assim com toda liberdade, viu? Ah, se você não quiser, eu te chamo de senhor, mas é que você, sabe, você é um rapaz jovem, né? Vereador, vou fazer uma pergunta muito séria. Estava chegando aí, a chave do seu carro quebrou, e eu estava falando, né, nada melhor que você ter alguém que possa te acudir no momento em que você precisa. Eu vou te ajudar, vereador, eu não. Eu vou contar para você quem pode te ajudar, mas no próximo bloco, porque agora nós vamos para os nossos apoio cultural. Vamos sair por aqui. E aí E aí E aí